Eu peço por favor, por favor, não assistam mais mensagens do tal dito profeta, aqueles profetas lá, esses daqui da Angola, do Afonso Lunes, esses católicos, esse Eliseu, Horácio dos Anjos, tem mais um que eu esqueci os nomes, senão eu citaria aqui, não assistem pregações deles, por favor, não assistem, vamos assistir o que irmão? Sai da televisão, vai para o teu quarto, assista as pregações desses homens que estão citados aqui, são homens tremendos, estão citados aqui, são grandes pregações de homens que estão aqui, se você quiser ver algumas outras, procure pela internet, pode colocar pregações reformadas, a partir daí vai aparecer muita coisa, mas esses homens da televisão é outra coisa, os apóstolos não tinham televisão, os apóstolos não tinham discotecas, os apóstolos não fumavam, os apóstolos não usavam cabelo brasileiro, os apóstolos não ouviam NDA, os apóstolos não curtiam rap, os apóstolos não tinham calças embaixo da cintura, os apóstolos não usavam os cabelinhos bonitinhos para ir às irmãs da igreja, mas eles conseguiram virar o mundo de pernas para o ar, será que nós não podemos fazer isso? Não, mas irmão, nós ainda somos poucos, ainda falta mais, irmão, Deus não quer números, pode ler, Isaías capítulo 10, versículo 22, ainda que Israel seja como o número da areia do mar, incontável, ninguém consegue contar o número da areia do mar, quem consegue só lhe peço, não precisa contar a areia de todas essas praias, só para contar a areia da praia da ilha, só uma parte, só, e me traga o número, ainda que o povo de Israel, ainda que o povo de Deus, ainda que as pessoas que vierem e dizerem, oh Senhor, Senhor, seja como o número da areia que está no mar, só aquele que se santificar, deixar de cometer pecado, ser piedoso, santificar com seja o nome do Senhor, aquele que viver rogando o nome do Senhor para ganhar almas, aquele que edificar os seus irmãos, cuidar dos seus filhos, amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, cuidar do seu esposo, ser um homem de Deus, ler a Bíblia, viver a Bíblia, ser um homem piedoso, receber uma bufatada da cara e dar a outra para receber, como garantia, só esse será salvo, só esse é que vai ser salvo, ninguém aqui vai ser salvo por causa da mãe dele, ou por causa do pai dele, eu queria que aqui tivesse filhos de pastores, não sei se tem, mas eu queria que tivesse, são os meninos mimados da igreja, acham que vão ser salvos por causa dos pais, se tem um aqui, eu peço você que quando você chegar em casa toque o joelho, deleita o teu pescoço e comece a orar, porque você está em pecado.